Então saindo da estrada aqui, pegando a trilha, a gente vê essas estruturas construídas em pedras que eles chamam de terrário, forno de terra, forno para plantação. E engraçado que nasce, aqui tem taioba, nasce as plantas com espécies diferentes do que a gente vê na ilha porque aqui fica protegido do vento, da salinidade do mar, então as espécies conseguem nascer e se desenvolver. E aqui eles plantavam outras leguminosas, como por exemplo a batata doce, que fazia parte da dieta dos Rapanuís, plantavam nessas estruturas que hoje estão meio degradadas e destruídas.